Eu sou Carlos Farinha, tenho laços de uma pequena aldeia da freguesia da Sobre a Fomosa chamada Meixiais, onde vivem os meus pais, mas tenho muitos laços com a freguesia e o Conselho de Proença Nova. Moro em Lisboa, sou artista plástico profissional. O meu percurso artístico iniciou-se, enfim, comecei em Proença, realmente, com a ajuda do professor Cabral e que depois me levou a António Roio e à Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Tenho pintado, sobretudo, exposto um pouco por todo o lado e integro o Projeto do Retiro das Artes, com essa nova, com a peça cortiçada. A obra remete para a lenda da cortiçada e, de alguma forma, eu tentei alterar um bocadinho a carga negativa que a história possuía e levá-la para uma nova dimensão, uma dimensão onde a entreajuda e o apoio entre cada um de nós para construir qualquer coisa é o que pretendia com a peça. Os materiais utilizados são bronze, é uma peça em bronze, com cerca de 4 metros e meio de altura. E obrigado pela oportunidade, pelo município Proença Nova também, que é muito importante esta iniciativa. e obrigado pela companhia. Bom, então, meu nome é Silvia Matmatis. Eu já desde 1988 estou aqui em Portugal. Cheguei com meu marido, Alfredo Cardoso. Conocí ela em Suíça e nasceu lá também. Nasceu em 1953 em Suíça. Durante esse tempo, mais tarde, conheci o Alfredo. Chegamos aqui em 1978, como já disse, e começamos a carreira em publicidade e serigrafia. Mas sempre pintamos em conjunto porque é a nossa paixão, é a nossa grande paixão em conjunto. E agora, o tempo passou, a gente está na reforma e temos muito mais tempo para a nossa criatividade. E apostamos também em morais, pedido da Câmara Municipal de Proença Nova. Até agora foi já o terceiro mural. Ok, já que a minha esposa falou nos morais, que é realmente o nosso gozo, porque são morais de grandes dimensões. E já agora apresentamos aqui as maquetes iniciais, que foram depois reproduzidas nesses painéis escolhidos pelo município. Portanto, temos aqui, este é de São Pedro de Estevão, em que um deles foi escolhido, este aqui. Temos um segundo mural, que foi o da Sovereira Formosa, que é este mural que tem ali ao pé da Casa do Povo de Sovereira Formosa. E temos um terceiro mural. Foi esta aqui, que contesta em Proença Nova. Contesta em Proença Nova, debaixo do viaduto, portanto, o único viaduto que existe em Proença Nova. Eu sou Ana Mena, sou natural de Lisboa e moro em Castelo Branco. O meu percurso artístico iniciou-se na Faculdade de Belas Artes, quando iniciei a minha licenciatura em Escultura. Depois continuei com o mestrado e com o doutoramento também em Escultura. Neste momento, faço parte do corpo docente, sou assistente convidada da Licenciatura de Escultura e faço parte dos projetos que têm sido desenvolvidos ao brigo do protocolo entre a Faculdade de Belas Artes e o município de Proença Nova. Integro o projeto do Roteiro das Artes em Proença Nova com o peço ao Monumento à Cidadania, que resultou numa dessas atividades do protocolo e também foi o meu trabalho prático do doutoramento em Escultura. A obra remete-se para a cidadania, resultou de um trabalho conjunto com os habitantes de Proença Nova. Durante seis meses, de 15 em 15 dias juntámos-nos, falámos sobre as questões sobre a prática artística, sobre a escultura, identidade, território, lugar, não lugar, fizemos desenhos, estudos formais, fizemos uma série de reuniões e conversas, onde resultou este conjunto escultórico. O conjunto escultórico depois foi executado pela Proença Feres e o grupo acompanhou o seu desenvolvimento e implementação no Parque Urbano do Comendador João Martins. Os materiais são o ascota, a escultura é constituída pelos cinco elementos e por um anel, que no topo agrega esses cinco elementos verticais. O monumento tem cerca de 4 metros de altura e é um símbolo que nós escolhemos para representar a cidadania. Obrigada pela vossa companhia. O meu nome é João Castro Silva, sou escultor, sou professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Relativamente ao roteiro das artes em Proença Nova, integro esse roteiro com a coorientação de uma escultura que se chama Hexagonal, que está no Parque Industrial de Proença Nova. Essa coorientação foi feita junto com a Ana Mena. O trabalho foi executado pelos alunos de escultura da Faculdade de Belas Artes e é uma escultura que remete ao trabalho, baseia-se nos hexagnes dos favos das abelhas e é feito com restos de uma antiga edifício industrial, que entretanto está a ser usado por outros fins. O trabalho foi desenvolvido faseadamente, primeiro com uma visita às possibilidades que havia de utilização dos materiais que são ferro. Visitámos também vários locais onde poderia ser feita a implantação. Decidimos o Parque Industrial pela relação com a temática da escultura, que é o trabalho. Primeiro foram desenvolvidas várias propostas pelos alunos que faziam parte desse grupo de trabalho. As várias propostas foram sendo depuradas. Quando já tínhamos alguma coisa mais palpável, os projetos foram apresentados na Câmara Municipal de Proença Nova. Decidiram por essa escultura que agora vocês podem visitar e depois, em dinâmica de workshop ou de residência artística, o trabalho foi realizado nas instalações da Câmara Municipal que fica também nesse Parque Industrial da Proença. Foi uma aprendizagem muito boa para os alunos, porque a relação entre o projeto e depois a sua realização há sempre condicionantes. Mas penso que é um trabalho que resultou muito bem e que ficou muito bem implantado naquela rotunda. Eu sou o Ricardo Manso, sou escultor de formação, vivi até os meus 18 anos em Almeirim. Aos 18 anos vim para Lisboa para fazer minha formação, onde tirei Artes Plásticas e Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. E, seguidamente, tirei meu mestrado em Escultura Pública pela mesma instituição. A partir daí, desenvolvo trabalhos a nível da escultura e do desenho, onde trabalho essencialmente o ferro, a pedra e a madeira. Eu integro o projeto Roteiro das Artes na rotunda da primeira circular em Proença Nova. Esta foi o projeto final do meu mestrado de Escultura Pública. São esculturas que tentam criar tensões. A ideia é retirar as esculturas do chão, onde esta deixa de ser o lugar onde a escultura pousa e começa a surgir acima do chão. A base deixa de ser o chão e passa a ser o espaço que se encontra em oposição a este. Gosto de criar estas tensões formais, não só através da questão das formas, mas também relativamente aos materiais. ao juntar a ferro e a madeira, criou tensões visuais, uma por ser muito natural e orgânica e outra por ser mais fria e industrial. Criam estas tensões e estes jogos formais, criando alguma desordem em contraponto com a simplicidade e as linhas direitas das próprias formas. Espero que gostem das peças. Obrigado pela vossa companhia. Olá, sou João Gama. Sou natural de Castelo Branco e moro em Castelo Branco. Iniciei o meu percurso artístico na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, na qual me licenciei em escultura, depois fiz mestrado em pintura e atualmente estou no doutoramento também em pintura, a desenvolver um projeto denominado Habitar o Natural. No fundo, trata-se de um Habitar a Arte por meio da Natureza e a Natureza por meio da Arte. É um projeto artístico, teórico ou prático que estou atualmente a desenvolver. Integro o Roteiro das Artes em Proença à Nova, em 2017, na Maljoga de Proença. Acomendado pela Associação de Moradores da Maljoga, a convite do Rui Lobos, ambas as obras foram pintadas com tinta plástica, uma técnica à qual me adaptei facilmente, pois é semelhante à pintura acrílica que geralmente realize. Atualmente, trabalho em painéis de grandes dimensões, também murais. O meu nome é Iola Val, sou natural de espinho e vivo aqui em Proença à Nova desde 2002. Sou escultora e ceramista, licenciada em cerâmica, mas dedico-me à cerâmica contemporânea há já 20 anos. Tenho o meu ateliê na Sobreira Formosa, onde realizo o meu trabalho criativo. Integro com muito orgulho o Roteiro das Artes e participo já com duas obras públicas neste roteiro. A primeira foi inaugurada em 2017, que se chama Entre o Céu e a Terra, que fica nas escadinhas do Duque. Foi uma obra integral em cerâmica e pretendeu revitalizar um espaço que estava um pouco esquecido, um pouco abandonado. A segunda obra foi uma obra de maior dimensão, para a rotunda da Fonte das Três Bicas e todo o espaço envolvente foi requalificado também. Era uma antiga fonte, que estava um pouco desagradada e eu dei-lhe uma nova vida. Ela chama-se Guardia da Água e pretendi, com esta intervenção artística, refletir sobre a problemática da sustentabilidade e do meio ambiente. Centrei o foco no elemento água e, de uma forma conceptual, pretendi convocar o sentido e a reflexão da importância deste elemento. Para isso, realizei mais de 2 mil módulos tridimensionais em cerâmica e também uma escultura em betão armado branco de uma ninfa da mitologia grega de nome Artusa, que era, precisamente, a protetora das fontes e da água. Convidou todos para a Firengua Proença Nova, conhecer o meu trabalho, assim como as obras dos outros artistas que integram o Roteiro das Artes. Como é o que você quer dizer? Sra. Ribeiro Farinha é da China Figueira. Portanto, sobre a reformosa da Cruza Nova, e saí de lá aos 21 anos para ir para a tropa e só depois é que comecei a estudar. Tive dificuldades ao princípio, naturalmente, mas depois, com o tempo, fui encarreirando e, com a ajuda da Antónia Roios, acabei por fazer um percurso que, enfim, foi o que era possível. O meu trabalho vive muito da espontaneidade e bastante da técnica também. Quer dizer, eu acho que a técnica, a preparação de uma base, também é a criatividade e, portanto, eu trato as superfícies, às vezes, com alguma violência, porque não gosto de superfícies lisas e eu crio texturas e, portanto, nessa base, foi assim, sempre muito experimentalista, desenho com muita facilidade e, portanto, muitas coisas antes deste transporte para a tela ou para a madeira, que eu gosto muito de trabalhar em madeira, às vezes faço uns rascunhos, mas a maior parte é um bocado, ou calhas, eu sei mais ou menos o que é que vou tirar dali, mas se houver uma forma que me desafie para outra coisa, eu vou e, depois, no fim, ficamos todos. Olha, já é um bocado de um trabalho que está lá, e que eu gosto muito, no espaço, o que eu vou e faria, melodia desconcertante, quadro grande, eu estava numa certa onda musical, ao princípio, de repente, aparece-me o Prokofiev, sabe, o Prokofiev, já não é como o Mozart, a gente é quase como se fosse a descer uma escalda e faltasse um degrau, e então, e mudou completamente, às duas por três, perdi-me, mas encontrei-me naquilo que lá está, que eu gosto muito, tenho uma natureza morta no meio, está aí, está aí, mas, por exemplo, isso é um exemplo, não era nada daquilo que eu queria fazer. Digo-me, é verdade, ao mais ser um bom amador do que um mau profissional. Olá, sou o Manoel Ribeiro, natural dos Carregais, nasci na Lameira, por isso eu tenho dois homens. Na Lameira, chamo-me o Manoel dos Carregais, e nos Carregais chamo-me o Manoel da Lameira. A vida na província teve sempre uns localcos um bocadinho diferentes de vida de cá, e era o meu desejo vir para Lisboa, e foi aí que eu instalei, enfim, a minha projeção para as artes, eu já lá pegava nessas coisas. O que é? Não tinha muito como pegar, era instantâneo aquilo, era como via. E então vim para Lisboa, em Cora de Iseta, fiz a minha vida militar em Lisboa, depois tirei cursos lá da tropa também, e estamos lá há quase 100 e tal horas, à volta disso, e foram as que estamos espalhadas por aí, por outro lado. De maneira que foi com muito amor que eu fiz, e então fiz para lá uma escultura em homenagem às mulheres da minha terra. Porque eu achava que também mereciam ter ali uma coisa nossa, uma coisa nova, lá, e fiz aquela escultura, e está lá. E ofereci tudo, tudo quanto eu fiz para a Fundação, foi oferta minha, é tudo da Fundação, é tudo da Câmara também, muitas paisagens que estão mais ligadas ao Valmourão, às Oliveiras, a imitar as vinhas do Douro, aquelas coisas, aquilo já está tudo alterado também, mas tem umas coisas bonitas disso, lá também. E os pinheiros, tudo aquilo, toda aquela sequência, de lá, resineiros, essa parte, eu gostava de deixar uma marcazinha daquilo. Porque é aquilo que existe lá, e é aquilo que a gente tem de valorizar lá. Porque as pessoas que vão lá, acham aquilo giro, acham aquilo giro. E, portanto, dá-lhe o valor, eu dei-lhe o valor artístico, que eu entendi que merecia. Seja assim, se você quiser? Seja assim, será alguma? Queira a oração? Esa ali é a minha saúde tipo, se chama de uma alimentação ou só como em uma practice de umadosia, porque a gente tem deceive tomadas muito não para se respira a sua vida, mas eu vou aproveitar essa parte. cosmica Angstata nessa base que a gente tem de vìse no benefício lá,